Com economia, ó, tô falando dele que tá aqui no meu bolso, o cartão Faciliter. Com ele você tem descontos de até 70% nas melhores clínicas, consultórios e laboratórios de João Pessoa e também várias cidades do estado. Isso pra consultas, exames e também cirurgias, sem falar nos descontos em outros segmentos. Ó, o plano individual custa só 22 reais e 50 centavos a mensalidade. Mas se você quiser desconto pra todo mundo da sua casa, aí não chega, minha gente, nem a 40 reais. Só 38,50 por mês. E você ainda vai ganhar uma consulta especializada grátis todo ano. Gente, é muito bom. É uma rede de grandes especialistas credenciados pra cuidar de você com preços acessíveis e o diferencial, viu? O atendimento é top. Tá esperando o quê? Ligue agora, 3578-2090. Vou repetir, 3578-2090. Faça a sua adesão e comece a cuidar da sua família. Cartão Faciliter é mais saúde pra você. Aproveita e ligue agora. E nós vamos falar sobre...